Cadê as fotos aí? Porque o mau tempo interrompeu a circulação do metrô. Você vai ver que os passageiros tiraram fotos, registraram aí os trilhos totalmente alagados. Parece até aquele brinquedo, aquele splash, não é? Não parece o splash? É igualzinho o splash, mas é o metrô do Rio. A linha ficou parecida com o Rio também, tem razão. As três estações do metrô na região da Tijuca, Afonso Pena, Sanspen e São Francisco Xavier ficaram fechadas por mais de três horas.